Uau, resendível 4, hein? Quem diria que esse youtuber seria tão famoso ao ponto de lançarem 4 jogos sobre a sua vida? Eu tô muito emocionado. Lá vem a cutscene. Oh não, guys. Será que eu devo entrar nessa mansão assustadora? Claro, mesmo porque eu não sei pra onde tem que ir. Uou, ouviram isso? É alguém com turbeculose. Por que a câmera e os comandos disso é tão ruim? Vira pra eu matar esse imbecil. Droga. Peraí. Ok. E esse spin que ele deu no ar? Não, eu não queria fazer isso. Eu queria ficar na casa pra... Opa, tudo bem. Olha o cachorro preso. Ninguém nem sabe o que vai acontecer se eu ajudar, não é? Mas eu não posso deixar esse animal assim. Vamos ver ele me atacando. Ele não me atacou. Que legal. Eu não entendo o que eles querem de mim. Eu realmente me sinto o resende indo no shopping e sendo atacado pelos haters. Igual aquele vídeo que ele fez, lembra? É igualzinho. Agora eu entendo a dor que ele passou. Imagina jogar isso no VR. Que legal, né? Pena que eu não tenho mais de mil reais pra comprar o equipamento. Vamos lá. Bem devagarzinho. Olha essa bala. Que linda, não é? É. Maravilhosa. Oh, não, guys. Um carro? Ok. Oi. Dá essa arma aqui. Pá! É isso aí. Isso não é brinquedo pra criança, não. Uh! De onde você surgiu, parceiro? Uou! E esse aqui, velho? Cuidado, cuidado. Esse jogo é mais... Como é que se diz? Dramático do que parece, porque é só você. E esses sons de balas e vidros sendo arrebentados. Não é uma das melhores sensações desse mundo, tá ligado? Oh! Wow, guys! Lugar errado? Hora errada? Que tal se eu pegar... Que tal se eu pegar a vodka? Vodka, guys! Eu manipulo o tempo? Nossa! Karate agora. Ok, beleza. Pega o taco do cara. Vira o scout. Bonk! Pega o taco do cara. Vira o scout. O PC começa a explodir, porque eu não aguento esses gráficos do Ben 10. Bonk! 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 Pronto! Sabia que era fácil. Beleza. Sans chegou na cidade. Pá! É isso que o Sans diria se ele estivesse aqui. Não. Tá. Joga o taco no cara. Pega a pistola no ar. Atira no seu pên... Nossa. Olha o caminhão. E agora? O que eu faço? Corro? Oh! No! Mano, isso foi muito assustador. Deu certo. Cara, eu nunca me assustei tanto em um jogo como nesse exato momento. Wow! Calma! Só preciso de dois tiros, porque eu sou pró-player. Um. Não fui eu que disparei quatro. Foi automático, hein? Pum! Nossa, ele desviou. Dá licença, cara. Perfeito! Era isso mesmo que eu queria fazer. Haha! Que incrível, hein? Então aqui que é o tal de arcade, é? Vamos ver. Valeu, pessoal. Eu recebi mais parabéns hoje do que nos últimos dez anos. E olha que nem é o meu aniversário. Uau, isso é tão nostálgico pra mim. Me faz lembrar de quando eu era um pequeno pedrinho e passava horas nos arcades. Olha só quantas máquinas legais. Eu amava esse brinquedo, de verdade. Vamos ser realistas aqui. Quem nunca foi lá no cantinho só pra tentar acertar no número 100 que atire a primeira pedra? Sério, eu quase fui expulso uma vez. O pessoal não tem senso de humor. Ache a luz verde. Ah, saquei já. Tem que pousar na luz verde. Eu não cheguei nem perto dela, hein? Eu acho que tá num bom lugar. Se eu usar quase toda a força, eu acerto. Vamos lá. Eu preciso comprar um urso de pelúcia pra vermelha. Não. Olha, 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 olha. Quase, quase. Faltou três espacinhos pra chegar. Nossa, velho. Olha só quantos tickets. Acho que vai dar pra resgatar o urso pra vermelha e eu não vou mais ter que dormir no sofá. Meu Deus, calma, crianças. É só um arcade. Esse aqui tá bem mais bonito que o outro. O que temos de bom? Hum, hum, hum. Tá, eu amo esse jogo. Todo mundo já sabe disso. Ah! Uma espécie de tiro ao alvo com boneco de neve. Observem, plebeus. Um. Um. Dois. Peraí. Qual é? A vermelha precisa do urso. Que som tosco foi esse? É a minha voz? Uhul. Tem que ter o meu boneco? Cala a boca. Só que é tipo um basquete, só que diferente. Não, sério. Você tem que acertar na garrafinha. Observe. Uau, quase. Você viu? Um pouquinho mais de força. Ok. Uhul. Isso é tão revoltante, não é? Principalmente quando ele parece que vai entrar, mas... Uhul, acertei! Ok, ok. Eu tô ficando um pouco mais animado do que eu deveria, né? Mas eu amo arcades. Você pode me culpar? Uau, guys! Kart! Velho, eu adorava karts. Mano, de verdade. Eu pilotava muito bem. Qualquer hora eu tenho que contar essa história mentirosa, verdadeira pra vocês. Uhul. Laser zone! Laser é... Eu nunca joguei laser, pra falar a verdade. Era muito caro. Mas aqui o dinheiro é virtual. Quem liga? Vamos lá, última tentativa. Eu tenho que acertar o número 100. Esse é mais moderno. Dá pra ver melhor. Aquele outro era velho. Por isso que eu não tava conseguindo. Poxa vida! Nem pra subir a rampinha, hein? Velho, por que isso tá acontecendo? Acertei, velho! Finalmente! Finalmente eu posso morrer em paz. Beleza, chefe. Estou pronto para o meu dever como bombeiro. Mande a missão. Mande o resgate. Que eu estarei lá com a minha mangueira gigante. Para te apagar o fogo. Porque hoje eu tenho menos 35 de reputação. Eu não fiz nada de errado. Será que foi por essa piada horrível? Deve ser. Onde que eu coloco isso? Aqui? Pronto. Agora sim, vai num instante. Bem melhor que o extintor, hein? Por algum motivo isso é muito satisfatório. Eu não sei explicar por quê. Algo em salvar o mundo, sabe? Ha! Da hora! O legal é que eu tenho uma espécie de mangueira infinita. E eu posso escrever qualquer coisa no chão, praticamente. Sério! Ela nunca acaba! É do tamanho da minha depressão. Oh, não, guys! Um gatinho preso em uma árvore! Preciso salvá-lo! Olha o gato ali em cima. E aí, moço? Você não me parece muito preocupado. Como é que corta? Ah, tá. Beleza. Coitado do gato, mano! Peraí, coitado de mim! Eu tô preso aqui. Deu certo. Gato resgatado. Eu não acho que ele foi resgatado, mas ok. Por favor, não me agradeça. Oh, não, guys! Mais um chamado urgentíssimo! Onde será? Uh, bem aqui! Que sorte, velho! Finalmente uma missão perto. Um pouquinho mais de altura, senão eu não vou conseguir alcançar o telhado do restaurante. Só mais um pouquinho. Eu acho que ainda não é o suficiente. Preciso alcançar o teto do restaurante. Sabe como é, né? Se não, eu não vou conseguir apagar o fogo. Qual é? Eu ainda acho que essa escada tá meio baixa, mas esse é o limite máximo dela, então. Fazer o quê? Perfeito. Azulão ao resgate, senhoras e senhores! Agora sim! Só falta achar o lugar certo. O quê? O que aconteceu? Ligar para assistência médica? Tá, mas eu tô bem, né? E a... Os médicos vão entrar aqui e me salvar? Eu não acho que eles vão conseguir fazer isso com tanta fumaça na porta. Velho! Que? Que? Eu sabia que isso ia acontecer. Ei, pessoal, eu tava aqui, ó. Eu sei que vocês acabaram de me resgatar, só que não deu tempo de sair. Será que vocês podem voltar? Por quê? Isso é tão bobo, velho. Não faz o menor sentido. O cara me salvou e me largou lá, no fogo. Que nem existe, diga-se de passagem. Não tem fogo aqui. Uh, é o ar-condicionado, claro. Agora sim tá explicado. Beleza. Tem mais três focos. Cadê eles? Uh, bem aqui. Por isso que o caminhão não tava alcançando. Mais um. Aqui dentro, nada. Isso realmente não faz o menor sentido. Então a fumaça tá aí só de enfeite? E por que essa mangueira nunca acaba? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti